Olá, que nos assistem aqui no canal, sejam bem-vindos. Eu, Mônica, estou de volta para apresentar mais um vídeo. O que você está esperando para assistir ao nosso vídeo? Ele promete surpreender você. Ando à procura de espaço. Para o desenho da vida. Em números me embaraço. Perco sempre a medida. Se penso encontrar saída em vez. De abrir um compasso, projeto-me. Num abraço e gero despedida. Se volto sobre o meu passo. És já distância perdida. Meu coração, coisa de aço. Começo a achar um cansaço. Esta procura de espaço. Para o desenho da vida. Já por exaustei descrida. Não me animo a um breve traço. Saudosa do que não faço. Do que faço arrependida. Acabou. O vídeo pessoal. Mas não fique triste não. Amanhã tem mais. Aqui no mesmo horário. Às 18 horas. Em nosso canal você pode acessar nossa playlist. Com vídeos de diversos poetas à sua disposição. Antes quero pedir para vocês. Inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos. Sua família. Compartilhe. Esse é o pedido que te fazemos. Beijos da Nath no coração de todos. Mundo dos poetas. Só aqui no YouTube.